Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira e nesse vídeo eu vou abordar um pouco um artigo que saiu em vários locais. Eu vi no Estadão recentemente um artigo da Natália Pasternak, que é um artigo referente sobre um livro que ela escreveu chamado Que? Bobagem. No qual ela basicamente ataca em terapias integrativas e mais uma série de disciplinas. Eu normalmente não tenho muito saco não para ficar discutindo argumentos céticos, para ficar tentando rebater as coisas. Eu, nessa parte, sou bem tranquilo, inclusive com quem não acredita, sou bem tranquilo com quem entende que terapia holística não tem validade. Mas, nesse caso, eu entendo que teve determinadas coisas que é interessante a gente tecer realmente alguns comentários. Alguns pontos importantes em relação a isso, eu vou falar muito mais do artigo e menos do livro. Eu comprei o livro aqui, tenho aqui também, mas eu vou me centrar mais em alguns pontos do artigo e depois eu vou referenciar aqui algumas coisas nos livros. Segunda coisa, eu vou ter que fazer aqui uma coisa que eu não gosto normalmente. Eu gosto muito de conversar ideias e não pessoas. Porém, aqui vai ter um ou dois momentos que não tem como. Eu vou ter que falar da Natália especificamente, ok? E uma delas, para piorar, ainda vai ter que ser bem no começo, porque a entrevista dela, esse artigo, já cai em alguns problemas sérios, na verdade, logo de cara, que eu já vou ter que abordar. Então, vamos lá. Isso daqui sai no dia 17, no Estadão, ok? E aqui ela vai falando, tem a apresentação do livro dela, que fala de 12 práticas classificadas pela maior parte da comunidade científica como pseudociência ou crença sem fundamento. E aqui vem a primeira questão, a primeira afirmação que eu acho bastante complexa. O livro não é de opinião, ele é um trabalho científico detalhado. Bom, eu li esse artigo e esse artigo é cheio de opinião. Aí eu li o livro e o livro também tem muitas opiniões. O livro, na verdade, está calcado em uma série de partes, na opinião pessoal, na opinião, na interpretação da autora de vários eventos. Assim, eu não vou abordar todos os pontos, inclusive, do livro, porque aquelas partes que eu tenho mais interesse eu dei mais atenção. Outras partes eu dei realmente pouca atenção. Algumas eu não cheguei a ler, não li o livro inteiro, mas sim aquelas partes que eu acho mais interessantes até para o meu trabalho. E aí, vejam bem, aqui vem o primeiro ponto extremamente problemático, que é quando ela diz o seguinte. Ela falando sobre as práticas integrativas, de uma maneira geral, ela tem a seguinte frase. Nenhuma dessas práticas é inofensiva. Elas podem mascarar sintomas, atrasar diagnósticos, afastar pessoas de tratamentos, diz a autora. Na verdade, no livro, de tratamentos que funcionam, ela fala algo assim. Olha, aqui começa o primeiro problema. Assim, certas coisas a gente tem que chamar pelo seu nome. E isso daqui é desonestidade intelectual. A autora, ela não tem a mínima ideia do que ela está falando. Porque ela nunca conversou com ninguém que pratica terapia holística sobre esses sistemas. Ela nunca conversou com pessoas que fazem terapias holísticas sobre esses pontos. E vejam, mesmo se você é muito cético, caiu aquele paraquedas no meu vídeo, tudo. Antes de ficar escrevendo a abobrinha embaixo, me dá dois, três minutos de atenção. E aí depois, muito provavelmente, até você vai ficar com a pulga atrás da orelha. Veja bem. Eu vou dividir isso em partes, para ficar mais fácil. Então, vamos pegar aqui a parte que pode mascarar sintomas, pode atrasar diagnósticos, afastar pessoas de tratamentos. Eu vou pegar pontos separados. Começando de atrasar diagnósticos. Vocês vão entender o porquê depois. Não, não atrasa diagnóstico. Isso eu posso afirmar. E eu mostro como que você, inclusive, pode perceber isso por você mesmo. No atendimento de terapias holísticas integrativas, como você queira chamar, o diagnóstico médico, na maioria das vezes, precede a busca da terapia holística. E quando eu falo na grande maioria, olha, eu poderia te dizer aqui que é uns 90% de casos. A maioria das pessoas que vão até um terapeuta holístico, elas têm um diagnóstico. Então, não tem como atrasar. Porque o diagnóstico, ele já existe. Algo que a autora, ela não sabe. Por que ela não sabe? Ela não sabe porque ela nunca fez uma pesquisa a respeito. Isso daqui, inclusive, e aqui talvez seja uma parte um pouco pessoal, primeiro, não é nenhuma ideia dela. Ela está repetindo aqui, na verdade, argumento que eu já vi em vários sites céticos, através dos anos, de pessoas que não conheciam. Porém, o trabalho dela diz que não é opinativo, que é baseado em dados. Então, quais dados? Nenhum, porque eles não existem. Se você, inclusive, duvidar de mim, beleza. Vai, procura. Posso falar para qualquer um. Procura as pessoas que frequentam os acupunturistas da sua cidade, os homeopatas da sua cidade. Converse com eles. Pergunte para eles. Por que vocês estão fazendo terapia aqui? Veja, a maioria dessas pessoas não vai falar para você assim, é porque eu tenho um demônio aqui no meu joelho, que faz o joelho doer. É porque ela fala muito dessa coisa, dessas pegadas espirituais. Então, assim, ninguém vai falar para você, tem um demônio no joelho. Normalmente, a pessoa vai falar para você o seguinte, eu vim aqui porque eu tenho artrose, eu tenho artrite, eu tenho lombrosiatalgia, eu tenho pielonefrite, eu tenho um monte de coisa. Porque essas pessoas passaram por médicos. Então, é totalmente falsa a alegação de que as terapias holísticas estariam atrasando diagnósticos. Tá certo? Afasta pessoas de tratamentos. Outro absurdo. Ela coloca no livro, assim, há tratamentos que funcionam. Outro absurdo. Se o tratamento funciona, a pessoa não tem motivo nenhum para trocar o tratamento. E, na maioria das vezes, não troca. Ah, sim. Voltando aqui na parte do diagnóstico. A grande maioria, como eu disse, já tem diagnóstico. Daqueles que não têm diagnóstico, é extremamente importante observar que eles não têm diagnóstico porque os médicos não conseguiram formular um diagnóstico. Porque a medicina não conseguiu formular um diagnóstico. E, enquanto o terapeuta holístico, não tem nada a ver com isso. E aqui também não é uma crítica, exatamente, à medicina. Não é, certo? Mas, muitas vezes, não se chega a um diagnóstico. Eu estou com um caso aí que uma pessoa que estava me procurando, eu estou com exatamente esse caso. A pessoa fala, se eu tenho um problema XYZ, faz anos que eu estou atrás de médicos, atrás de diagnósticos. Não tenho diagnóstico. Pronto. A culpa é minha? Não é. Um outro aspecto, sim. Alguns rincões aí do Brasil, de repente, as pessoas podem até procurar uma terapia alternativa logo de cara, muito provavelmente por não ter acesso a algum tipo de saúde pública, alguma coisa assim. E ninguém pode ser culpado por procurar algum tipo de solução se ela não tem aquela solução oficial em mãos. Agora, como eu disse, vou ser sincero. Isso daqui podia matar a questão, tá? Porque já mostra um desconhecimento, desculpa, muito grande daquilo que a pessoa se propõe a criticar. Então, a senhora Natália, ela desconhece completamente o que acontece nos consultórios holísticos. Isso daí fica muito claro só nessa frase. Mas vamos aqui seguir em frente. Eu vou dar uma passada aqui a alguns pontos que eu coloquei. Ela fala que o pessoal tem uma ligação emocional, histórica, familiar com terapias integrativas e tudo mais, e que isso não passa por um crivo de racionalidade. Concordo com ela. Ah, sim! Eu até já vou deixar claro. Eu tô colocando aqui, inicialmente, que eu discordo com ela, tá? Mas, se você ficar até o final, você vai ver que provavelmente eu vou desagradar outros grupos também, né? Porque tem partes que eu concordo com algumas coisas que a Natália falou. Até o final, eu vou colocar um pouco aquelas partes que eu concordo. Então, ela fala que as pessoas têm uma ligação emocional, eu tenho uma interpretação pra isso. Depois eu vou falar um pouco dessa ligação emocional. Aí vem aqui coisas como, por exemplo, falando aqui de parte de homeopatia, né? Que ela fala que se você juntar os melhores trabalhos feitos com a melhor metodologia, você vê que a homeopatia não passa de placebo. Os trabalhos que mostram algum efeito carecem de rigor metodológico. Então, é um problema que nós temos em relação a várias pesquisas. No começo, ela fala de viés cognitivo. O que é viés cognitivo? É a gente aceitar como válido apenas aquilo que confirma aquilo que a gente já acredita. Isso nós vamos ver nesse livro, de pancada, inclusive. É um grande problema com várias pesquisas. Depois a gente vai entrar nessa questão de acupuntura e tudo, mas você vê, acupuntura dele muito... Não, até antes dela ser aceita, a ideia era sempre a mesma. Quando a pesquisa apontava pela validade, ela não tinha sido bem feita. Aí, quando não aponta pra validade, nossa, é uma pesquisa fantástica. O Pedro Sual foi incrível. É um problema muito sério. Aqui a gente fala... Aqui ela fala, inclusive, que os meridianos nunca foram comprovados. E aí, tudo bem. Aí entra um ponto bastante complexo. E aqui, eu vou começar uma partezinha. E se você é acupunturista, a gente vai fazer um acordo. Se eu fizer você dar alguma risada com alguma das colocações dela, você me deve um like. Sério mesmo. Eu vou querer meu like. Se eu fizer você rir com alguma das colocações, você me deve um like. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, que de acordo com a Pasternak, nesse... Pasternak, né? Desculpa. Não é... Não tô zoando com o nome, não. É Paster... Pasternak, mais ou menos. De acordo com a Pasternak, a medicina tradicional chinesa não é tão antiga assim. Por quê? Pasmem. Porque o termo medicina tradicional chinesa é da época do Mao Tse Tung. Esse é o principal argumento. Que aquilo que a gente conhece como medicina tradicional chinesa foi organizado na época do Mao Tse Tung. Então, por isso, não haveria uma medicina tradicional chinesa. E aí ela vai pegar com alguns argumentos. Isso vai estar no livro mais esmiuçado. Como é, os textos antigos tinham divergência de opinião. É óbvio. Primeiro, assim, a coisa que é milenar. Não é milenar. A medicina tradicional chinesa não é milenar. Ô, minha senhora. Seiscentos e poucos já tinham escola imperial de acupuntura do Japão. Estou falando de mil e quatrocentos anos atrás. Nós temos textos da medicina tradicional chinesa. Inclusive, a senhora cita no seu livro, Nanding. Que provavelmente também é mais ou menos dessa época. E é interessante porque... Assim, já fala dos doze meridianos. Já fala de um monte de coisa. Como que não havia uma sistematização? É claro. Não havia, talvez, a organização que tem hoje. Mas falar que não havia uma sistematização da medicina tradicional chinesa. É, assim, é meio que um absurdo histórico. Além de não fazer sentido algum. Então, segundo ela, a medicina tradicional chinesa vem da revolução cultural promovida pelo Partido Comunista. É bem absurdo, sim. Outras coisas que ela fala da acupuntura. Uma delas eu achei bem interessante. É que as diversas escolas não chegam a um consenso de onde estão os pontos. Gente, da onde que você tirou isso? Veja bem. Tanto chega que é possível a existência disso daqui. Se você não conhece a acupuntura, isso daqui são atlas. Aqui eu não vou ter como mostrar. São atlas de acupuntura. Mostra a localização dos diversos pontos. Cláudia Fox aqui. Tem diversos desse tipo de atlas. Está lá. É tudo utilizado nas diversas escolas. Ah, pode ter escola que tem uma questão em relação à localização de determinado ponto. Sim. Extremamente pontual. Pode ser em relação a um ponto ou outro determinada escola. Mas isso não significa absolutamente nada. A gente já tem toda uma sistematização, localização de ponto e tudo mais. Não faz sentido algum essa ideia. Porque a impressão que dá, porque assim, qual que é o grande problema, inclusive, de vários pontos desse livro? É uma ideia. Ela coloca muitas vezes informações que podem até ter algum fundo de realidade, mas que é colocada de uma forma, quando ela fala que não se chega a uma conclusão de onde estão os pontos, parece que uma escola está falando que o P9 está aqui e a outra está falando que não, que está aqui e a outra que está aqui e a outra que está aqui. E isso simplesmente não existe. Existe uma sistematização, o que nos leva ao outro ponto. Opa, desculpa se essa parte do vídeo aqui voltou meio fora. Eu tive um pequeno problema técnico com o bicudo que eu dei aqui no tripé. Mas vamos lá. Então, depois disso, ela vai entrar na questão que a acupuntura não leva em conta variações anatômicas entre as pessoas. E nesse ponto, você me deve seu like ser acupunturista, porque não é possível que você não tenha rido dessa. Se você não riu até agora, agora você riu. Ah, certo, você não está falando nada das pesquisas. Vou falar também, vou falar. Pode ficar tranquilo. Ela não tem o mínimo conhecimento de como, que ponto de acupuntura é localizado e tudo mais. Ela tem uma visão popular, que a maioria das pessoas tem mesmo, que os meridianos são desenhos em cima da pele, que os pontos estão lá, e você meio que decora onde eles estão e tudo mais. Então, vou pegar aqui de novo, Cláudia Fox, um outro atlas de acupuntura dela. Porque se você é leigo, ou se você é cético e está por aí repetindo isso, você vai entender mais ou menos essa história de ponto de acupuntura. Então, vou pegar aqui o que nos diz a Cláudia Fox acerca desse tema. Então, ela diz o seguinte, muitos pontos de acupuntura estão localizados em locais anatômicos, característicos, em depressões, anexos musculares, tendinôs, dobras da pele e tal. Aqui vem uma relação grande, eu vou passar um pouquinho. Na correta localização e nos exercícios correspondentes, o dedo que apalpa quase cai nessas depressões. Além disso, os pontos podem ser percebidos devido à alteração na consistência da pele, sensibilidade à pressão, inchaço, obstáculos. Alguns pontos só podem ser encontrados quando a pessoa está em posições anatômicas características, e tudo mais. Aí ela vai citar exemplos aqui, G11, P7 e tal. Eu vou mostrar como que alguns pontos são localizados, que é um pouco mais fácil. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, esse ponto chamado P7. Eu vou tentar mostrar aqui no vídeo e tal. Então, como vocês podem ver, primeiro, tem todo um corpo de conhecimento em torno da localização desses pontos. Então, e aí o que acontece? Vamos lá, como é que a gente localiza esse ponto? A gente faz aqui uma posição chamada como Boca de Tigre, por exemplo, né? Fazendo em mim... Puts, que merda que eu fui falar, né? Próximo livro. Acupunturistas no século XXI acreditam ter uma ligação totêmica com o tigre? Eles acreditam que a mão deles é uma boca de tigre? É aquelas coisas que a gente paga pela dificuldade de muita gente entender questões simbólicas. Mas vamos lá. Então, eu faço essa posição chamada Boca de Tigre. Esse dedo está em um determinado ponto aqui. Isso vai me ajudar a localizar. Ah, isso é nesse ponto aqui? Não. Mas é por aqui que eu vou procurar. Quando eu chegar aqui, eu vou apalpar esse local. Porque realmente as pessoas, elas são diferentes entre si. Então, eu tenho que fazer a correta localização na pessoa. Ó, eu vou vindo aqui entre dois tendões, até chegar num pontozinho, que dois tendões aqui faz um Vzinho. Pronto, eu encontrei. Tanto faz se a pessoa tem 50 quilos, 100 quilos, se ela é maior, se ela é menor, se isso está um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Então, vai ser encontrado. Aí, vamos, voltando aqui, um outro ponto aqui do artigo e tal, né? Essa daqui, ó, é um erro até primário. Eu até creio. Talvez ela tenha até se expressado mal. Mas ela fala que é muito perigoso essa questão de vida natural e tudo. Que você pode começar a pensar que se você seguir um estilo de vida natural, próximo da natureza, comendo coisa orgânica, fazendo exercício, você não precisa de vacinas e medicamentos. Isso é falso. Agora vem o problema. É claro que ser saudável e se alimentar bem é algo bom para a saúde. Mas a pessoa pode ser acometida por uma doença infecciosa, grave. É, pode. Claro que ela pode. Uma boa alimentação e exercício, ela estará em melhores condições para debelar isso do que uma pessoa que não se alimenta bem. Mas é claro que ela pode ser acometida. Então, olha, agora que vem o grande lance. Então, esse estilo garante saúde, mas não garante vida eterna. É erro do começo ao fim. Porque, primeiro, não garante saúde. Nada garante saúde de forma isolada, tá? Não, isso não garante saúde. Coloca as chances mais ao seu favor. Com certeza. Mas não, não garante saúde. E muito menos, ah, não garante vida eterna. Sabe, esse é o tipo de argumentação que mostra que, na verdade, é muito opinativo uma série de coisas. Aí, aqui, depois, ela fala que pessoas perdem as economias de uma vida investindo, por exemplo, em mapa astral, na astrologia. Quais dados que existem para apoiar isso? Existe algum dado? Não existe. O que é isso? É opinativo. Aí, ela vai falar de psicanálise. Psicanálise também é outro problema. Primeiro que ela vai chamar o Freud charlatão e tudo mais. Mas, veja, aqui a gente tem um problema sério. Porque, na visão, inclusive, da Sra. Pasternak, ela não consegue ver muita diferença entre mentes. Ela confunde. Para ela, mente e cérebro são basicamente meio que a mesma coisa. Ela entende que o inconsciente, por exemplo, que o Freud falava, tem algum lugarzinho ali do cérebro. Ou, pelo menos, que ele falava isso. Coisa que ele nunca falou. E aí, muitas das discussões que vão surgir no termo da psicanálise dela e de alguns autores nos quais ela se apoia vêm de uma visão extremamente incorreta que a mente e o cérebro são a mesma coisa. Tanto é que tem até um dos autores, até que ela fala que eu fui atrás e tudo, e tem até uma citação interessante que ele fala que muitos das questões, dos processos mentais que foram descritos pela psicanálise, eles nunca foram verificados por imagem. Então, não, não foi ela que falou isso, não. Foi um outro autor. Mas você vê o tamanho da doideira, sabe? É, realmente, questões do inconsciente não foram verificados por imagem. Isso é bem complicado. Agora vem um outro ponto bem chato aqui também. que é a história que ela dá a entender em várias partes do livro que os movimentos holísticos, integrativos e tudo mais, eles teriam lobbies muito fortes, atuantes, para fazer passar leis e tudo mais. Olha, gente, esse é um outro ponto que eu julgo muito próximo realmente da desonestidade intelectual. Não existe nenhum grupo holístico integrativo que tenha, olha, o mínimo de força comparável a entidades como CRM, lobby dos laboratórios e tudo mais. O meio holístico, inclusive, é uma desorganização imensa. A gente até deveria ter, sim, um lobby mais forte. Mas isso não existe. Isso é parte de várias frases que ela coloca no livro para tentar criar um senso de urgência, tentar criar um senso de perigo muito grande. Olha, eu não digo nada se não surgir aqui um pouquinho mais para frente. aí os protocolos dos sábios do Brasil, mostrando um plano holístico integrativo para dominar o mundo. Olha, eu não digo nada. Porque, assim, vai criando uma trama. A coisa cria uma trama em certos aspectos. Olha só. Existem lobbies muito bem organizados. No Brasil, esses grupos fazem lobby político forte junto a conselhos de classe. Aqui ela está falando da ozonioterapia, inclusive. Que foi aprovada para desespero dela. Então, esses são alguns pontos do artigo. Eu vou... Até uma coisa que me preocupa muito. Até porque eu estou falando várias coisas. Uma das coisas que me preocupa é que muita gente que lê esses textos da Pasternak não tem muita informação. Então, ocorrem umas coisas meio absurdas. Que nem eu vi esses dias. Eu estava procurando também outros vídeos, outros especialistas falando, inclusive, fora da área holística, sobre tudo isso. E eu me deparei com uma dessas situações que eu reputo como ridículas. Um médico lá, pós-doutorado e tudo mais, defendendo a acupuntura, aparece um cidadão lá no YouTube repetindo essas coisas. Ah, vocês não chegam a um consenso onde estão os pontos. Vocês não se preocupam com variação anatômica. O cara está só repetindo e não conhece nada. E ele está repetindo de alguém que também não conhece isso. Isso é extremamente preocupante. E aí, uma das reclamações até de muita gente, as pessoas criticaram o artigo sem ler o livro. Bom, eu li o livro. Não li todo, li algumas partes que me interessam mais. E vou ser bem sincero, eu achei bem fraco. Até em termos de crítica ao mundo holístico, eu já li coisa bem melhor. Mas eu achei fraco. Vou comentar aqui alguns pontos do livro, inclusive para exemplificar um pouco mais essa questão do viés cognitivo que ela fala tanto. Então, vamos lá. Então, primeira coisa. Aqui vem a definição dela de pseudociência, porque ela vai tratar tudo como pseudociência muitas vezes. Como eu falei, lá no final eu vou falar do que eu concordo, até com a Pasternak. E alguma coisa está ligada a isso também. Ela coloca a pseudociência como uma falsificação de impostura. Algo que se arroga credibilidade, prestígio social e atenção pública devidos à ciência, sem de fato merecê-los. Olha, essa é uma definição que é interessante. Eu acho que a linguagem aqui foi meio mal colocada. Talvez até inconscientemente, senhora Pasternak. Porque é uma definição que foge um pouco, né? Ela amplia as coisas. Pseudociência normalmente é entendido como qualquer conhecimento, disciplina, seja lá o que for, que chame a si mesmo de ciência sem selo. Sem passar pelos processos científicos, aqueles que são aceitos pela academia e tudo mais. Mas fica batendo na tecla que é ciência. Aqui ela vai um pouco além. Não precisa nem disso, tá? Basta você querer o respeito que tem a ciência. Basta você querer ter a credibilidade que tem a ciência. Basta você querer ter prestígio social. O mesmo prestígio social que tem a ciência. Já é uma definição meio torta que já mostra um pouquinho de problema. Aí ela fala que o viés de confirmação, que é isso que a gente vai ver muito, tendência inconsciente de prestar mais atenção em exemplos que confirmam aquilo que queremos acreditar e ignorar como irrelevantes exemplos do contrário. Como eu disse, esse livro inclusive tá cheio disso. Tudo bem, isso é uma característica humana. A simplificação de várias coisas, que nem ela fala assim, tratar a dor nas costas com algo por causa da dor nas costas. Aquela que eu tô falando da homeopatia. Em pessoas saudáveis, ignora o fato que a dor nas costas pode ser gerada tanto por uma costela fraturada como por uma pielonefrite. É uma simplificação que visa meramente criar uma noção negativa da coisa. Uma coisa bem interessante, porque isso geraria todo um debate. É uma das coisas que eu achei até interessante que ela falou. Que é falsa a ideia que pra tratar o paciente de forma holística ou pra lhe dar o protagonismo é preciso sair do universo da medicina convencional. Todo bom médico tá interessado em tratar a pessoa e tudo mais. Todo bom profissional deve ou deveria estimular mudança de hábitos e tal. Porque isso mostra que ela não sabe. E assim, não sabe porque é normal mesmo. A maioria do pessoal da saúde não sabe a proposta do holismo. Que não tem a ver com isso. Não tem a ver exatamente só com mudar um hábito aqui ou ali. E dentro desse holismo, eu particularmente entendo que apenas a visão médica não tem como mesmo. Porque o médico, ele já tem uma série de coisas pra ele cuidar. Ele já tem uma série de tarefas, um monte de coisas que ele tem que estudar. Então, existe um limite até onde o médico em si consegue também lidar com a vida do seu paciente como um todo. Isso deveria ser repensado. Aí, vem o grande problema. A história de viés cognitivo e tudo mais é fogo. Aí começa o exemplo. Um bebê de nove meses faleceu na Austrália. Austrália, acometida por uma doença dermatológica tratável. O pai não sei o que se recusou o tratamento convencional. Os pais foram condenados. Esse daqui é uma maravilha. A atriz brasileira Dines Fath foi diagnosticada com câncer de mama em 1986. Ela recusou cirurgia e tratamentos. E optou por se valer apenas de homeopatia, acupuntura e outros tipos de medicina alternativa. Faleceu em 1989 após metástase do câncer. Alô? Alô? Tá. Eu separei aqui algum material. Porque, vejam. O que não é o tal do viés cognitivo? Eu peguei dados da questão do câncer. Câncer de mama. Então, vamos focar em câncer de mama. Eu não achei dados de 1989 falando que ela morreu. Mas eu encontrei alguns em geral, tipo mortos por 100 mil habitantes e tudo mais. Mas, em 1986, nós tivemos 15,5% de óbitos de mulheres acima dos 15 anos devidos ao câncer. Câncer de mama e útero foi responsável por um terço disso. Ou seja, cerca de 5%. Nós temos 48 pessoas, em média, que morrem por dia por causa do câncer de mama aqui no Brasil. Isso são dados atuais. Eu vou colocar aqui. Um caso mereceu a atenção do livro. Um. Não foi falado nada. Certo? É como se as pessoas que optam pela alopatia, elas estão isentas. Elas vivem. Quem morreu foi quem decidiu ir para a homeopatia. Aí vem aquelas coisas meio absurdas que de vez em quando... Não, primeiro que nada é garantia de nada mesmo. Mas veja, essa é a questão que ela fala do viés cognitivo. É quando você pega um exemplo, sabe? Morre cerca de 5% de pessoas por causa de câncer de mama e útero, num ano. A pessoa pega um caso e fala assim, ah não, está vendo esse caso aqui? É porque a pessoa não fez o tratamento médico. Aí depois do caso de Nisfate, ela vai entrar nessa questão da acupuntura e tudo mais. Ela fala que as pessoas precisam ser mais bem informadas em relação à homeopatia. Sim, eu digo mesmo em relação aos remédios alopáticos. Mas veja, a questão não é... Porque se dá a entender que as homeopatas estão escondendo das pessoas informações sobre a técnica... Não, então não. A ausência da informação, ela não se deve ao fato que o homeopata está escondendo informação. Mas não é isso. É que realmente a maioria das pessoas, elas são pouco informadas sobre diversos processos de saúde ao qual elas estão sendo submetidas. Depois vou dar exemplo, inclusive, disso lá para o final. Aí vem a questão, voltando aqui para a acupuntura, tem um monte de relato. A fulano conta, eu acho que conta, relato e tudo, teve uns oito, assim, duas páginas. Aí vem a questão de pesquisas e tudo mais. Vamos, assim, pesquisa eu não vou falar muito agora, porque se eu tiver saco, mais pra frente eu vou falar mais sobre algumas pesquisas que ela cita aqui. Porque eu fui atrás de dados, algumas eu conhecia, tá? E tem muita coisa a ser falado sobre isso. Mas a grande questão é, tanto a homeopatia quanto a acupuntura, essa é a parte louca, né? Que alun, alun, elas tiveram reconhecimento do próprio CRM, CFM, da MB, sabe? E agora o que esse pessoal está falando? Não, não, mas aquilo foi um grande erro. Tá, mas eles se basearam no quê? Será que se juntou um pessoal num boteco lá, o pessoal que estava avaliando, e alguém lançou lá o desafio? Se reconhecer ainda hoje, eu pago a próxima rodada. Não. O CFM sempre deixou claro que se baseou em estudos e tudo mais. Se um dia deixar de reconhecer, a técnica, ela continua a mesma. O reconhecimento, não reconhecimento. Desde que a acupuntura foi aceita no Brasil, desde que a homeopatia foi aceita no Brasil, a gente tem fortes movimentos. E aí sim, eu posso falar de movimentos muito poderosos contra a indústria farmacêutica. Grandes lobbies da medicina se encontram. E aí sim, é força, é muito grande. Agora, o reconhecimento, tanto CFM, AMB e tudo, se deu em função de resultado. Não tem outro jeito, inclusive. Porque, como são terapias holísticas, elas têm que apresentar realmente muito resultado, até para ser colocadas para uma possível aprovação. Aí vem aqui, vamos lá. Aí ela fala de alguns testes de acupuntura, umas doideiras. Olha só, é que nem eu falei, eu vou falar mais de teste em outra hora, mas vamos lá. Aqui ela fala de um, olha só a doideira. Hacks, seus colaboradores, aqui eu peguei uns trechos, página 94. Eles desenvolveram um estudo de altíssima qualidade, na Alemanha, 2007, com uma amostra de 1.100 pacientes com dor crônica na coluna. Foram utilizadas, se é acupunturista, seguro riso, agulhas falsas e também agulhas de acupuntura reais, mas aplicadas em pontos aleatórios, além de um grupo de controle no qual os pacientes foram submetidos a apenas exercícios físicos e fisioterapia. E aí, assim, eu vou até aqui, acho que vai ser mais fácil, né? Os autores demonstraram que o efeito obtido era exatamente o mesmo, com agulhas verdadeiras, mas colocada em qualquer lugar, ou falsa. Tá me zoando, né? Sério mesmo, isso daqui é... E a agulha verdadeira em pontos, bem dimensionado por acupunturista mesmo, em pontos reais, não tá na pesquisa? Por quê? Basicamente porque não é interessante. Depois ela vai citar um outro. Ah, esse foi, porque justamente como eu tenho essa crítica, ela já pensou nisso e colocou. Ah, esse foi em pontos verdadeiros. Sim, três pontos. E aí se fez um protocolo. Então, quantos acupunturistas tratam com três pontos? Enfim, né? Aquelas maravilhas que a gente tem aqui, mas que mostram também um pouco de como são conduzidas algumas pesquisas. Que eu falei, se eu tiver saco, eu faço um vídeo só sobre isso. Dificilmente eu vou ter. Porque, meu, se tem uma coisa que me irrita, assim, não é irritar, mas tem uma coisa que eu não gosto, é ficar nesse debate bobo. Aí, ela vai falar de energia vital, que não tem uma explicação na física, não corresponde às quatro forças principais, tudo mais. As quatro forças fundamentais, perdão. E tudo mais. Aí entra uma questão, porque aí vem a acusação, que o termo energia é mal aplicado e tudo mais. Para alguém que estudou tanto conceitos históricos e momentos... E essa parte, realmente, eu até entendo que ela fez bem no livro. Faltou um entendimento muito básico, que é o seguinte. O termo energia, ele não existe naturalmente lá dentro da acupuntura. Isso é uma ocidentalização. Quando o ocidente começou a importar acupuntura, começou uma série de mudanças, terminologia e tudo mais. Ah, mas não é só acupuntura que usa o termo energia vital. Não, não é. São várias disciplinas. Mas segue, não raro, muitas vezes, isso. Quando a gente fala do prana, hindu, quando você fala do ti. Quando foi tendo essa importação, você foi buscando termos que pudesse explicar. Então, o ti, por exemplo, nunca foi muito bem explicado para o ocidental. Porque é uma dificuldade, inclusive, cultural. Mas não é que o pessoal tenta pegar o termo. Sem contar que, vamos ser sinceros, né, todo mundo fala lá da energia positiva, né. Ah, você precisa de um pouco mais de energia e tal. Não é drama para ninguém. Existem ainda outros termos. Como eu falei, dentro dessa importação foi se modificando um monte de coisa. Então, por exemplo, meridiano de fígado. Existe no ocidente. Ele não chama meridiano de fígado lá na China. Ou pelo menos não chamava. Chamava só o de o in, o grande in do pé. Mas, quando se foi trazer para o ocidente, o grande in do pé era meio estranho. Por exemplo, a pessoa tinha dificuldade para entender. Né, fígado é gano. Então, se tornou o meridiano de fígado. E assim vai seguir todos os outros. É o grandinho, o pequeno in do pé, da mão e tudo mais. Aí, uma das coisas, inclusive, que ela fala. Que é o que eu falo. Muita coisa está relacionada aqui nesse livro. O problema não é nem tanto o que ela fala. Uma, muitas vezes, o que dá a entender. E outra, o que não fala. Que fica meio que no vácuo. Então, ela está falando da questão da força vital. E aí, ela fala assim. Fora a curiosidade e semelhança com o conceito de força que aparece no filme de Star Wars e suas consequências. Que daria a entender meio tipo assim. Ah, esse pessoal está pegando essas coisas do filme. Tá. É uma questão, talvez, só uma informação meio cultural. Mas, quando George Lucas começou a produzir Star Wars. Ele convidou para participar do projeto Joseph Campbell. Para fazer toda essa parte de simbolismo. Então, não é que as terapias holísticas pegaram essa ideia de força de Star Wars. Não, pelo contrário. Star Wars pegou essa ideia da força de uma série de coisas holísticas. Aí, vem aqui. O pessoal fala da pesquisa de uma menina de 12 anos que conduziu. Que foi uma maravilha. Como é que eu disse? Se eu tiver paciência, eu faço um outro vídeo só sobre isso. Então, o que nós temos aqui no livro é uma sucessão de coisas. Que, às vezes, dão a entender coisas que não fazem o menor sentido. Coloca exemplos esdrúxulos que podem se aplicar a qualquer área. Vou mostrar um aqui. Em 1994, um tribunal do estado da Califórnia e Estados Unidos concedeu uma indenização de 500 mil a um pai falsamente acusado de abusar sexualmente da filha. Depois que uma terapeuta recuperou a memória, supostamente reprimindo... Se a terapeuta estava certa ou errada, eu não sei. Eu sei que ele foi condenado porque, provavelmente, ela deu essa informação e não foi provado. Ah, no caso da escola base, aconteceu a mesma coisa. Só não teve a indenização. Teve psicóloga que fez laudo dizendo que crianças tinham grande chance de ter sido abusadas. Então, primeiro, são esses exemplos que se pegam. Tipo, olha o perigo que tem ali. É que nem eu vi uma vez, uma pessoa falando assim, Ah, porque a acupuntura está matando gente. Aí você pegava toda a história de óbito da acupuntura. Toda a história da acupuntura aqui no Brasil, na época, tinha tido dois óbitos. Uma de um médico, outra de um não médico. São esses dados que eles são soltos para você meio que ter uma percepção extremamente equivocada das coisas. Aí ele vai falar do Freud. Aí ele vai falar do Freud, do caso Dora. Foi uma confusão no caso Dora. Dora, imenso. Então, gente, o que eu posso te dizer? Eu, particularmente, vejo esse monte de erro mesmo nesse artigo, no livro. Tem alguns pontos que eu acho, sim, que eles são interessantes. Eu já vou passar a discorrer. Mas isso, eu entendo primeiro, não é uma coisa isolada. Depois que surgissem, começou a surgir outros artigos. Depois que surgiram esses. E tentando, cada vez sempre, cresce ideia de que tem um lobby muito grande. Esses tempos estavam falando até de um congresso que teve. Era alguma coisa ligada à medicina. Ah, sim. O pessoal, inclusive, da medicina que era antivacina. E aí, estava lá, com patrocínio. Olha só. Com patrocínio de empresas ligadas a terapias integrativas, o congresso. Beleza. Agora, quando você ouve patrocínio, o que você imagina? Você imagina que essa empresa de terapia holística, ela foi lá e, quanto que vai custar esse congresso? Está aqui, eu vou pagar 20%, vou pagar 30% desse congresso. Pá, né? Meu tumba. A gente pensa num patrocínio tipo de futebol, alguma coisa assim. Não, eles compraram um stand lá. Eles pegaram um stand de disposição no congresso e participaram. Então, é isso que eu patrocínio. Mas você vê que a forma como é colocada é muito complicada, certo? E aí, eu começo a ver esses grandes problemas. Quando a gente pega o texto da Natália Pasternak, o livro, é como eu disse, muita coisa se dá a entender. Outras coisas que eu vou falar aqui, que eu já falei, inclusive, pode até alguém chegar e falar assim, Ah, não, mas tem um cantinho lá do livro que ela fala e tal. Por exemplo, o grande problema, para mim, do livro dela não é nem o fato de acreditar ou não acreditar em terapia holística, ser contra, ser a favor e tudo mais. Mas é aquela ideia de uma ciência dura na qual, se algo não foi comprovado cientificamente, não existe. E aí, vai além. Algo não foi comprovado cientificamente, se deve proibir, se deve cortar e tudo mais. Aí, claro, alguém fala, ah, mas ela não fala isso em momento algum, que é verdade, não fala diretamente. Mas, dá a entender várias vezes que tem que ter uma série de censuras e tudo mais. Uma coisa que me chamou até a atenção, ela dá até alguns exemplos, assim, tipo assim, Ah, e se eles explicassem assim? E são os termos mais pejorativos possíveis. Isso me lembrou uma coisa muito interessante, porque ela dá a entender, tipo assim, Tudo bem, terapia holística e tal, mas eles deveriam explicar mais ou menos de tal forma. Isso me lembrou uma coisa muito interessante, porque a primeira vez que eu ouvi algo assim, Não foi no meio científico, foi no meio religioso. Sério, é sério mesmo. Foi uma pessoa que ela defendia o seguinte, há uns anos atrás, pouco tempo. A pessoa defendia que quando nós estamos num país de maioria cristã, O cristianismo tem que ter vantagens, o cristianismo tem que ser, tem que prevalecer. Então, a criança, ela já deveria ser apresentada ao cristianismo tudo, já na escola e tudo, e tudo mais. Eu discordei, eu acabei falando o seguinte, Ah, acho que as pessoas têm direito a escolher a sua própria religião. E a pessoa me disse o seguinte, Ah, concordo, claro. Mas, mas, quando a pessoa fosse conhecer, por exemplo, o hinduísmo, Ela deveria ser informada que, olha, essa religião, ela não segue a Bíblia. Essa religião não aceita Jesus Cristo como seu salvador. Então, ela deve ser informada, sabe? Então, esse tipo de argumento, ele é meio preocupante nesse sentido. O segundo ponto é que ele é um livro que ele não, perdão, ele é um livro não. É uma ideia que ela não vai parar por aí. Porque a ideia deles, no fundo, no fundo, seria impedir práticas holísticas, Depois começar a entrar em coisas como a pedagogia, questões religiosas e tudo mais, Impondo suas próprias regras, como que as coisas vão ser passadas na escola. É um pessoal que se deixar tomar conta, é aquele pessoal que quando você chegar na igreja, Vai ter um cartaz, assim, sabe? Através dessa, informamos que o conceito da divindade que você aprenderá aqui Não foi validado por pesquisa científica. Ok? Então, o grande problema é que Ela entende que a ciência é a única forma realmente de produzir conhecimento válido. E sim, ela fala o contrário num trecho do livro. Eu não acredito. Pra mim, aquilo tá lá, só lá, justamente pra quando alguém, como eu falava, Não, tá, ó, eu coloquei aqui. Porque ela vai colocar a ciência sempre como a última palavra. E isso é importante a gente entender também. Esse tipo de movimento, esse tipo de grupo, é aquele que se revolta quando sai um filme de Hollywood. E aí a ciência não é mostrada da forma devida. Sabe aquele pessoal que quando saiu fragmentado, foi lá? Ah, a gente tem que informar que a personalidade múltipla não foi corretamente retratada. É esse tipo de mala, tá? Que forma nesse tipo de movimento. O pessoal que acha que tudo, eles têm que decidir. E aí entra a questão. Não tem. É um grande erro. É um grande erro. Isso daqui é uma mensagem extremamente importante. achar que a saúde é um patrimônio da ciência. Porque não é. Não é. Outras visões em relação à saúde têm que ser buscadas. A medicina tem um papel extremamente importante em relação à manutenção da saúde, prevenção, restabelecimento da saúde. Ninguém tira. Mas a saúde não é patrimônio nem médico e nem científico. E é um direito das pessoas procurarem, decidirem sobre como elas vão cuidar da sua saúde. Lá no final, eu vou falar um pouco desse direito, tá bom? E um direito que movimentos como o da Natália Pasternak não respeitam minimamente. Agora, os pontos que eu concordo. Sim, porque tem pontos também que eu concordo nesse livro. E o primeiro deles, o mais importante, depois de ter falado tanto, é que quando ela fala que muitos movimentos têm essa busca de ficar utilizando o dado científico totalmente fora de contexto para ficar falando que é ciência e tudo mais, ela está completamente certa. Porque realmente isso é um problema em muitas áreas. A terapia holística tem que parar com essa história de ficar pegando o dado científico aleatoriamente para ficar colocando, seja em propaganda, em divulgação e tudo mais. Eu concordo, sim. Ela está muito certa. Não só ela. Outros críticos também. Por quê? Vejam. Você quer falar que o seu trabalho é ciência? Você quer fazer dessa forma tudo? Então, é importante entender que existe algo que diz o que é ciência. A gente tem a teoria do conhecimento, nós temos questões epistemológicas envolvidas e tudo mais. Pessoas se debruçam muito sobre isso. Então, tem todo um ramo de conhecimento que diz como as pesquisas científicas devem ser executadas e tudo mais. E assim, o seu trabalho, você tem resultados constantes, você tem resultados repetidos e tudo mais? Isso, por si só, não torna o seu trabalho realmente uma ciência. Nós temos que entender isso. Isso não torna. Esse apego de muito terapeuta holístico com a palavra ciência, ele vem de vários pontos. Um deles é esse endeusamento da ciência. E aí, o que acontece? Muita gente quer porque quer, porque quer. Assim, tem um medo que se o que eu fizer não for científico, eu não vou conseguir trabalhar. Se eu fizer e não for científico, assim, aceito pela ciência, né? Se não for aceito pela ciência, então é uma busca isso. Isso, na verdade, não é nem busca de prestígio, ao contrário do que ela imagina. Mas eu acho que está ligado a uma certa carência que muitos terapeutas têm. Essa busca de ser aceito, essa busca de ser de reconhecimento. Então, eu acho que nós precisamos. Agora, você quer fazer isso? Então, precisa se enquadrar realmente dentro desses pressupostos que são aceitos como ciência. Ah, Sérgio, mas eu não concordo que ciência é assim. Olha, você pode até não concordar tudo, mas o pessoal da ciência entende que é assim. Então, não tem muito como debater esse ponto. Existe, sim, uma distorção muito grande de muita gente, que tudo fica utilizando a palavra ciência, física quântica e tudo mais. Vou dar até um exemplo disso. Esses tempos eu fiz um vídeo recomendando alguns livros. E aí, uns livros de radiestesia. E aí, apareceu uma cidadã lá e falou assim, dos livros que o senhor, de cinco livros, dois ou três deles, são da época da física newtoniana. E agora nós estamos na física quântica e não sei o que. E aí, inclusive, me deu a entender que essa moça entende que depois que surgiu, depois que surgiu não, né? Depois que a física quântica foi desenvolvida, mecânica quântica e tal, aquelas coisas da física newtoniana não existiriam mais, né? Então não existiria mais gravidade, cálculo de gravidade, nada disso. Então, você vê o tamanho da loucura. E aí, eu acabei indo ver o trabalho que ela desenvolve em termos de terapia. E é um trabalho extremamente precário, assim, para a terapia holística, já tem coisa bem mais desenvolvida. Ela tem um trabalho muito precário, mas ela resolveu isso colocando o termo quântico do lado. Então, essa é uma característica que eu concordo com a Natália Pasternak. Concordo que boa parte do pensamento anticientífico criou problemas durante a pandemia, mas isso não tem nada a ver com o terapeuta holístico, sabe? Ela coloca como se o terapeuta holístico fosse o motor de tudo isso. Não foi. A maioria desse estilo do zap, inclusive, que você viu, não tem ligação nenhuma com o pensamento holístico. A maioria continua indo no médico e tudo mais. Agora aqui, falando com os meus pares, desagradando um pouco mais alguns grupos aí. Uma coisa que a gente tem que se cuidar muito mesmo é com a queda na qualidade. Formação, curso, atendimento. Eu tenho visto muito isso. Sempre que eu falo isso, aparece um monte de aluno dodói aqui. Você não devia falar. Ah, não sei o quê. Acho que você está falando do meu professor. Acho que você está falando da minha professora. Tem até uns casos interessantes. Teve uns vídeos que eu fiz aí, apareceu meia dúzia de pessoas com o mesmo argumento. E aí eu comecei a conversar com cada uma delas em separado. Descobri que todos vinham do mesmo lugar. Olha que doideira. Então assim, gente. Se a gente continuar proliferando realmente. Curso aí que estão vendendo 70 formações por R$197,00. Estão prometendo certificado de mil horas em um mês. Curso com 30 formações por preços irrisórios. Curso a R$5,00. Tudo mais. Curso que está muito feliz em anunciar que o seu aluno está atendendo após dois dias. 48 horas. Ah, o Sersano devia falar. Isso dá mais argumento ainda para cético. E eu não posso não ver a realidade. E eu não posso não ver. Enquanto, inclusive a gente, tiver essa visão. De que a gente não deve falar, não deve se meter. A gente deve fazer a nossa parte com qualidade e deixar seguir. A gente só vai dar combustível. Por quê? Porque a gente vai ter um monte de gente no mercado. que, aliás, já está entrando um monte de gente e que não vai dar resultado mesmo. Então, daqui a pouco tempo, vai ficar um pouco mais complexo ainda mostrar resultado. Porque tem um pessoal realmente extremamente mal formado. E cada vez que eu falo isso, pessoas que vêm de cursos que não têm a mínima preocupação com o nosso mercado, com a continuidade das coisas, com uma possível validação e tudo mais, acabam me criticando. Eu ouço muito o tipo... Ocorre que é esse tipo de coisa que vai fazer aumentar cada vez mais as críticas. Bom, agora como última etapa, certo? É longo mesmo o vídeo. Vamos lá. Ah, o pessoal tem ligação emocional com terapia holística, não sei o que. Sim, porque tem resultado. Essa é a grande questão. E aqui eu não estou falando... Assim, eu estou falando independente de uma aprovação não científica e tudo mais. Até porque, para quem não me conhece, eu não dou a mínima para essa questão. Eu não quero nem saber direito o que a ciência pensa sobre o meu trabalho. Eu estou mais colocando isso por causa de alguns aspectos pontuais. Mas vamos lá. Nesses 30 e poucos anos aí de experiência, sim, eu comecei muito jovem mesmo. Eu comecei, inclusive, com aquela literatura, até que a Nathalie critica, né? Atkinson, por exemplo. Yogi Hama-Sharaka, que era outro pseudônimo do Atkinson e tal, né? E foram os primeiros estudos. Aí o que acontece? Eu vi muita coisa. Eu vou colocar dois casos aqui rapidinho para vocês. Quem quiser ouvir, ouviu. Ouva. Quem quiser ouvir, ouva. 2021. Esse exemplo, inclusive, vai pegar um monte de coisa. Ele rebate até um monte de crítica que a gente ouviu até agora. 2021. A minha esposa teve febre maculosa. Os primeiros dois, três dias ali, a gente estava achando que era uma gripe e tudo. Ela estava mais recolhida e tal. Um dia ela acordou, ela tinha piorado muito. E aí, tinha a primeira mácula. Quando eu olhei aquilo, na hora eu falei, opa, você arruma, vamos para o pronto-socorro. Chegamos no pronto-socorro. Eu já estava desconfiado de febre maculosa. Chegamos no pronto-socorro. O médico falou, provavelmente a febre maculosa não dá para afirmar com certeza. Tem que ser feito o exame. Mas, aí, coletou o material para fazer o exame. Ele falou, você já vai começar com o tratamento. Porque o protocolo da febre maculosa já vai com a desconfiança mesmo. Você inicia o tratamento. Aí, ele falou, vocês vão seguir esse protocolo. Sete dias. Se não tiver resultado, volta. E aí, precisa ser feito mais uma etapa de sete dias. Beleza. Nos próximos dias, minha esposa só foi piorando. Com o tratamento, foi só piorando. Lá pelo quinto dia, nós começamos com o tratamento holístico também. No sétimo dia, não havia tido bons resultados. No sétimo dia, a partir do início, não tinha tido bons resultados. Voltamos ao hospital. Primeiro, perderam o exame dela. Ninguém sabia o que tinha acontecido com o exame. Outro médico que atendeu, não quis dar remédio. Ele simplesmente não quis dar remédio. Porque ele disse o seguinte, sem exame, eu não vou dar remédio. Tem que ter o exame. Que ia demorar, mas não sei quantos dias para ser feito. Veja, agora, até onde eu sei, porque depois conversando com médicos, me explicaram. O protocolo, ele tem que ser feito independente dos exames, porque é uma coisa que mata. Não foi feito. Foi coletado novo material. Saímos de lá. Falei, não, tudo bem. Vamos procurar uma outra médica e tal. Pegamos um médico particular, tudo. Uma hora depois do atendimento, minha esposa passou uma hora com a médica tentando tirar dela uma confissão de aborto. Porque a médica não acreditava que era febre maculosa. Basicamente, a médica falou, não, a senhora não abortou? Não, não abortei. Mas a senhora tem certeza que a senhora não abortou? A senhora não teve nenhum sangramento? Alguma coisa que a senhora não... De repente, muito bem, a senhora não abortou, mas... A senhora não fez um aborto? Mas de repente, não, não aconteceu e tal, não fiquei grávida e tudo mais. Passava um pouco, voltava nisso, voltava nisso, voltava nisso. Concluindo, ela saiu da consulta sem remédio. Nesse ponto, ela virou prêmio e falou assim, João, eu vou ter que confiar na terapia holística. E continuamos com a terapia holística. Também conversei com a minha professora, Ana Samson, que é a quem eu sou muito grato. E ela me auxiliou também. Nós fizemos todo um protocolo de tratamento e graças a isso a minha esposa está viva. Ah, porque a remissão é espontânea e não sei o que, tá, 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 tá. Olha, eu tenho fortes motivos para acreditar que não. Porque aqui na minha cidade, certo? Os últimos dados aqui que eu peguei da minha cidade, conversando com o pessoal da prefeitura, o pessoal que pegou febre maculosa esse ano, nós estamos em 2023, ninguém teve remissão espontânea não, tá, todo mundo morreu mesmo. A minha esposa, ela está viva. E quando terminou o tratamento da febre maculosa, curiosamente a saúde dela estava melhor do que antes. Esse é só um caso. Outro caso, até por isso que a gente tem muitas vezes esse apego emocional. Aí vem aquela baboseira muitas vezes científica, né. Ah, então você está dizendo que se der esses remédios que deu para ela, todo mundo vai se curar de febre maculosa? Não. Foi feito um tratamento específico para ela. Não foi uma coisa aleatória. É um dos grandes problemas que o pessoal tem, às vezes, para tentar entender. Eles querem pegar o quadrado da homeopatia, que há 200 anos atrás falava que tratamento tem que ser individualizado para enfiar na bola do processo científico, né, que diz que tem que ser em lotes. Mas isso é uma outra discussão, quando eu falar dessa questão de pesquisa. Bom, minha esposa está viva. Um outro exemplo, porque esse mostra um pouco o direito do indivíduo a cuidar da própria saúde, que é o que não é respeitado. Veja, alguns anos atrás, eu estava numa médica fazendo exames de rotina. Sim, terapeutas holísticos também vão em médico. Estava fazendo lá uns exames de rotina e eu comentei com a médica que eu queria parar de fumar. Quer dizer, o quê? Ela falou, você precisa parar de fumar. Eu fumava na época. E aí, eu comentei, eu quero parar, dificuldade. Ela falou, tudo bem, está aqui. Toma isso daqui, vai te ajudar. E ela ainda brincou. Ela falou, o único efeito colateral disso, eu lembro até hoje, é que você pode emagrecer, ficar mais bonito. E aí, na hora eu brinquei, falei, é bom, né? Tudo mais. Cheguei na farmácia. Ah, tudo bom? Eu queria conversar com o farmacêutico. Ele se encontra? Sim, ele se encontra. Veio o farmacêutico. Falei, foi passado esse remédio aqui, então. E foi dito pra mim que o único inconveniente é que ele emagrece e tal, não sei o quê. Não. Não. Aí, ele me explicou exatamente, efeito colateral, tudo que aquilo remédio fazia, um monte de coisa, até impotência. Eu decidi não fazer o tratamento. Foi uma decisão minha. É um direito que me assiste. Eu simplesmente decidi, eu não vou fazer esse tratamento dessa forma. Alguns anos depois, dois ou três anos depois, eu tomei a decisão de parar de fumar. E eu decidi não ir por esse caminho. O que eu fiz? Eu vou fazer um tratamento holístico pra mim. Então, eu comecei um tratamento holístico antes, certo? Que era algo que eu já tinha tentado parar de fumar antes, com ou sem tratamento eu não tinha conseguido, mas todas as outras vezes eu tinha, tipo assim, parado. E aí, quando começava a dar o rebote, eu ficava tentando procurar uma alternativa. E dessa vez, não. Foi um processo que iniciou antes. A gente estava calculando, e aí, que ia ser uns quatro meses de tratamento holístico antes de tentar parar. Em três, umas quatro semanas, eu acabei resolvendo parar. Parei até hoje, não voltei a fumar. E o mais curioso, de todas as vezes que eu tentei parar de fumar, essa foi realmente a única que eu fiquei tranquilo. Tive lá uma crise, lá, por duas, três semanas. Fiquei tranquilo. Lá num sonho que eu tô fumando. As pessoas podem fumar perto de mim, ao contrário de outras tentativas e tudo mais, tá? Então, essa é uma decisão minha. É um direito meu escolher de qual forma que eu farei meus tratamentos. É um direito. E isso é que muita gente ligada a esse tipo de movimento não consegue entender. Porque eles acham que eles estão em melhores condições pra decidir pelos outros qual tipo de tratamento que eles vão fazer. Eu não aceito isso na minha vida. E é isso que eu defendo até hoje. Eu não tenho problema se você acredita, se você não acredita. Aí vai vir um tonto aqui. Não é questão de acreditar. É questão de dados científicos. Eu não tô nem aí se os dados científicos pra você não fazem sentido. Se você é convicto. Vamos tirar a palavra crença. Se você é convicto. Dane-se. Porém, é um direito meu escolher os meios que eu utilizar pra cuidar da minha saúde. Em qualquer tipo de doença, inclusive. Claro, estando bem informado e tudo mais. Essa é a mensagem final, inclusive, do meu vídeo. Toda pessoa tem direito a escolher como ela cuidará da sua saúde. Saúde não é patrimônio de ninguém. Saúde não é patrimônio da medicina. Saúde não é patrimônio da ciência. Saúde não é patrimônio da terapia holística. Saúde não é patrimônio da ciência, do sacerdote. Mas a pessoa tem direito, inclusive, a confiar somente no sacerdote pra sua saúde, se ela quiser. Ah, em relação à minha saúde, eu vou seguir o que o sacerdote falou. Eu tenho um tipo de doença lá rara, daquelas que mata rapidamente. Eu decidi que eu não quero. Medicina, terapia holística, eu não quero nada disso. Eu quero simplesmente seguir uma determinada fé e tudo mais. Veja, as pessoas têm esse direito. E tanto é assim que eu acho muito curioso. Sempre tem esses movimentos que ficam tentando proibir coisa holística e tal. Falei que eu parei de fumar. Tabaco. Tabaco é péssimo. O álcool. Tanto de tragédia que o álcool faz todos os anos. Ninguém fala em proibir o álcool. Ninguém fala em proibir o indivíduo de fumar. Tem uma série de leis que proíbem a pessoa de fumar em ambiente fechado, fumar em restaurante. Existe um monte. Mas você não é proibido de fumar. Você não é proibido de sair da tua casa, comprar 50 cervejas e tomar tudo. É uma escolha que lhe assiste. Em relação à terapia holística, é a mesma coisa. Qual que é o problema? Nós não estamos falando nada. Se coisas que são tão danosas como o tabaco, como o álcool, as pessoas não querem proibir, por que essas pessoas se sentem no direito de proibir as pessoas de fazer escolhas dentro do campo da saúde? Qual o tratamento que elas vão fazer? Isso não faz sentido algum. Não tem lógica alguma. Então, nós temos, inclusive, o direito humano a determinadas escolhas, tá bom? Ah, eu acho que esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que o normal. Eu falei muita coisa sobre vários assuntos. Se quiser pontuar alguma coisa, aí fica à vontade. E eu nem entrei muito no campo ainda de analisar essa questão das pesquisas, que ela menciona. Eu fui ver algumas, tudo. Como eu disse, se eu tiver paciência, eu faço um vídeo falando sobre pesquisa. Coloca aí também se você quer esse vídeo, se você acha pertinente ou não, se pra você ajudar em alguma coisa. Se for pertinente ou tiver esse tempo, eu faço, tá bom? Agora eu vou parando por aqui e até o próximo vídeo.